Fala pessoal, eu sou o Agazo e hoje a gente vai testar o jogo mais falado e mais aguardado quando se trata de Xbox. Starfield está entre nós. Obrigado galera da Bethesda que mandou pra gente testar antecipado, pra gente poder jogar e falar pra vocês como é que tá. E nesse vídeo aqui, eu tô gravando a gameplay do início do jogo, sem saber absolutamente nada do game, antes de jogar, pra poder opinar pra vocês. Eu gosto de fazer isso, vamos que vamos, conhecer o famoso Starfield. Será que ele é isso tudo mesmo? Bora lá! A gente vai jogar aqui a primeira uma hora, uma hora e pouco do jogo. Tô jogando no Xbox Series X, tá bom? Então, vamos que vamos. O jogo tá legendado em português. Eu adoro os jogos da Bethesda, Skyrim, Fallout. Jogo desde que eu era mais jovenzinho. Desde que eu era pequeno eu jogava Fallout 1, 2 e 3, antes de ser ainda Bethesda. Enfim, tô empolgado por esse. 7 de maio. Posto de mineração da Argus Extractors. Lua de Vectéria. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, um, I work in the Stardock. Except, uh, with more cave-ins, lasers and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. Shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just... no more unauthorized jumps in a house from room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Uh, group hug now? We're at the end of the shift. Ah, one of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Bacana, mano. Um RPG de ação épico da Bethesda, o sonho do Todd Howard, fazer um jogo sobre o espaço. Movimento só aqui, lateral, rapidinho, hein? Fazer um movimento só aqui. Gostei do HUD minimalista ali. Vida, pronto. Use LS pra se mover, vamos lá. Tá bonito, né, velho? Tem mais gente trabalhando aqui, olha só, velho. O ambiente, que legal. Tá bem bonito, mano. No. Ugh. Não, it's this one over here. Talvath! No! Ahh, no, no, no! It's a laser, not a sledgehammer. Ease up! Benning, Chegou chefando tudo aí, hein? Vamos lá. Se você tá gostando da gameplay até agora, tá empolgado com o jogo, deixa aquele like pra eu poder saber. Comenta aí também, porque é super importante eu ver vocês, o feedback de vocês aqui no canal. A gente faz gameplay de lançamento, série de algumas coisas e fala de games. E de uma forma que eu espero que vocês curtam. Tá, pega o talhador. Isso aqui. Segure para equipar. Olha só. Bolete de depósitos de minerais. Então vamos aprender um pouco, ó. Atirar e tal. É um tutorial do game. Vou passar aqui, moço. Mas enfim, o YouTube não tá mostrando os vídeos pra vocês como deveria estar. E eu recomendo que vocês busquem, por agaso, na busca do YouTube, na pesquisa mesmo. Porque na pesquisa, quando você procura pelo nome do canal, você acha os vídeos recentes, o que a gente fez, algumas coisas recomendadas pra você. Então, fica essa recomendação aí pra vocês. Pra o canal não desaparecer do feed de vocês aí, como o YouTube tá fazendo. Principalmente, depois de shorts e tudo mais. Mas vamos lá, mano. Fizemos o nosso trabalho aqui. Vamos voltar até a supervisora. Tô gostando até agora, mano. Ambientezinho, bonitos, personagem. Esse aqui deve ser um concorrente pra brigar por títulos aí de premiações de games pela Microsoft. Ficaria surpreso se fosse outro. Se bem que o Hi-Fi Rush que eles lançaram, que a gente foi sério aqui no canal também, é espetacular, mano. Um dos jogos mais gostosos desse ano, repleto de jogos maravilhosos. Vamos lá, o que foi, moça? Fala. Tá. Eu gostei muito desse minimalismo visual. É tudo muito clean, né? Os produtos inspirados em Starfield são muito clean. Muito bonitinho, assim. Muito... As cores... O negócio é... É uma proposta visual bem pensada. Tudo bem? Tá demorando pra dar ruim, né? O moço de jogo sempre tem uma treta. Eu acho que... Tudo é só... Lynn, sério, tem algo que tem realmente afetado sobre isso. É. Onde está, Hela? Por lá, acho que. Ok. Você, você está lá. Se algo vai errado lá, vamos te encontrar. Eu? O cliente está a caminho, né? Lógico que tem que mandar o trouxa pra ver o treco que está tudo errado. Óbvio. LB pra ligar a lanterna. Ok. Legal. Mano, eu adoro esses inícios de jogo quando a gente está descobrindo tudo, cara. Não sei vocês, é. Parece uns... Tem lá, uns cogumelos? Pedra? Treco meio esquisito. Usa o talhador para fragmentar os depósitos de minério. Tá, então são minérios. Cultuantes. Pegue objeto estranho. Um treco aqui mesmo, mano. Um é diferentão. Hum! Ixi, alguma coisa aconteceu, mano. Hum, agora a customização do personagem, mano. Que a Bethesda prometeu uma customização de personagem bastante robusta, como a gente costuma ver nos seus outros jogos. Então, a gente tem a ID biométrica, selecionando o perfil. E nesse perfil aqui você tem o pre-made, né? Um personagem feito assim como um parâmetro, um padrão pra você continuar a customização. Então tem muitas opções de personagens feitos aqui de sugestão. Caras, eu gosto de fazer personagem feminino, então eu mexi aqui na minha personagem e você consegue mexer, né? Sobrancelha, cor dos olhos, olhos, cor do cabelo, cabelo, formato da cabeça, testa, nariz, orelhas, bochecha, boca e até os dentes. Você pode botar uns dentes meio metálicos aqui. Mas basicamente eu acho que eu vou jogar com essa personagem aqui mesma. E vamos ao histórico e aos atributos. E no histórico, galera, eu achei interessante que cada um tipo, ele mistura algumas habilidades iniciais pra você. Lembrando que são habilidades iniciais. Eu imagino que se for como Skyrim, etc., você vai poder mexer nisso depois se você quiser. Eu gostei aqui de malandragem, porque tem roubo. E eu gosto de jogar com roubo e persuasão esse tipo de jogo, pra gente poder brincar um pouco. Só que eu não achei nenhuma que mistura roubo e persuasão. Talvez eu tenha que olhar um pouco mais, talvez a gente já comece com alguma coisa. Eu gostei da manha espacial, que você tem certificação de pistola, pilotagem e persuasão. E gostei também da culinária, que tem gastronomia, duelo e sucata. Por algum motivo eu achei que seria legal viajar pelo espaço, sendo alguém que se preocupa com a culinária. Mas você pode também ir sem registro, se assim você quiser, e outras coisas mais. Eu vou pegar a malandra... não, a manha espacial, que tem persuasão, pilotagem e certificação de pistola. Eu acho que são três habilidades que vão ajudar a gente na nossa gameplay. Eu vou mandar aqui, mano, um ícone adorado. Achei hilário, eu vou colocar. Você conquistou a atenção de um superfã insuportável, que aparece aleatoriamente e fala sem parar. O lado bom é que ele vai entrar pra tripulação e te dar presentes. Por que não, né? Bota aí, eu sou um ícone adorado. Cara, é muito engraçado isso daqui. Por exemplo, empatia. Você tem uma conexão profunda com os sentimentos dos outros. Se você fizer a ação que agrada a pessoa, você ganha aumento de temporada de eficácia de combate. Se você desagradar, você perde. Então, tem efeitos assim e realmente interessantes pra poder apimentar a gameplay. Então, vamos botar isso aqui também. De vez em quando aparece gente tentando matar a gente. Muito bom. Ótimo, então. Esse é o nosso personagem, galera. Vamos continuar a gameplay. Escolher meu pronome aqui. Ela dela, né? Meu personagem. Chama Gaza. Confirmar. Acho que rolou. Maravilha. Aí, ó. Deixa eu ver. Ó, incrível. Um sonho ou uma visão? Easy there, High Flyer. Provavelmente, just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Ixi. Aí. Aperte para alternar entre a primeira e a terceira pessoa. Vamos ver aqui. Olha lá. A gente pode ver a gente. Bacana, né? Visão de terceira pessoa. Olha só. Pode ver assim também. Legal. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Primeira. A câmera em cima do nosso ombro. Isso aqui é tipo Gears, né? E aqui é a terceira pessoa padrão. Não sei. Vamos alternando. Vamos de primeira pessoa. Por enquanto, esses jogos eu costumo me alternando também. De vez em quando é bom que tenha essas opções. A única crítica que eu tenho a fazer nesse momento, galera, é que eu não encontrei no jogo, nas opções de acessibilidade que são poucas, a possibilidade de aumentar o tamanho da legenda. Então, eu tô na TV e tô achando ela um pouco pequenininha. Imagina se você estiver vendo no celular. Tomara que tenha algum patch, alguma coisa assim, que permita que a gente aumente um pouco o tamanho da legenda. Porque tá legendado. É legal a gente poder assistir com ela um pouco maior. Eu acostumei com legendas maiores. E eu sempre faço isso em todos os jogos. E eu falo pra vocês quando não dá pra aumentar. Ou o que eu não achei. Vambora. O que será que vai acontecer? Cara, tá muito bonito o jogo, né? Eu adorei esse estilo deles. De ser uma parada meio sci-fi, né? Ficção cientista. Não, cientista. Ficção científica. Mas, ao mesmo tempo... É... É uma pegada meio 1950, sabe? Os negócios... Eles falaram sobre isso no direct deles. Então, a inspiração pro design das coisas... É meio o período onde o homem tava indo pra lua pela primeira vez. Tá me esperando, gente. Obrigado. Põe o capacete. Pera aí. Aperte para o menu de dados. Olha aí. O menu é todo minimalista. A parada. Seleciona a área no canto direito inferior para acessar o seu inventário. Direito inferior aqui, né? Ok. Seleciona a categoria capacetes. Capacetes. Então, vou ter que botar o capacete de mineração, então. Aí tem ali os dados, né? Depois a gente vai entender mais, depois, ao longo da gameplay, o que cada dado faz aí pra gente. Aperte e segure B pra sair. Boa. 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 Cara, tá muito bonito, velho. Olha essa ambientação. Eu adorei que o capacete tem uma luzinha que evidencia nosso rosto, mano. O que acontece é que o cliente é o cara que contratou a gente? Ou a moça que contratou a gente? Ou o ET que contratou a gente? Ou o que quer que seja que contratou a gente? A única coisa que a gente sabe é que tem dinheiro. Eu acho. Olha que da hora a nave, mano. Eu não sou muito o cara da ficção científica, assim. Tipo, caraca, vamos ver ficção científica? Não, mas quando eu começo a ver, eu piro, mano. Ah, que da hora. Vamos lá, Barrett. É o Vasco ali? É o Vasco ali? Que isso, mano? Olha só coisa que presta. Bom. Não sei quem é você, mano. Eu não gosto de confiar, assim, de cara, nas pessoas, não, mano. Eu fico meio cabreiro, assim. Então, eu não tenho nada a dizer por enquanto, não. Tô quieto. Hum. Parece um cara legal. É o Vasco, mano. Ixi, aquilo ali? Detei os piratas. Ah, mas com o quê? Opcional, pega uma arma. Onde, mano? Ali. Vou lutar, cara. Não, revolvei. Tá, peguei. Aí, eu tenho que equipar ou ele vai equipar automaticamente? Ah, não. Peraí. Peraí. Eu vim aqui. Armas. Talhador. É o Ian que eu quero. É isso aqui que eu quero. Não é o meu negócio de mineração. Não vou parar os piratas com um treco de mineração. Agora sim. Vamos lá. Olha todo mundo parado aqui, olhando. Que isso? Já vamos chegar atirando? Calma. Ai, cadê a minha munição? Ô, meu Deus do céu. Minha arma não tem munição, não, mano. O que é isso aqui? Primeiros socorros. Peraí que eu tô tomando bala, maluco. Pegar tudo. Ah, tem as coisas dentro do primeiro socorro. A munição tá aqui, ó. Ótimo. Agora é seu teu tiro. Que realista, cara. Eu precisava disso? Vem cá. Vem cá. Vamos ver qual é esse combate, mano. Tem mais gente? Ixi, tem mais gente. O que é pirata aqui, mano? Aqui, ó. Ah, o cara é todo no meio da galera, mano. Eu burro ele, hein. Tá gostosinho o tiro, mano. Boa. Mate 20 inimigos com pistola. Deteu os piratas. Acho que a gente conseguiu, né? Deixa eu ver se dá pra pegar... Pegar loot deles aí. Ó, dá. Transferir. Aí a gente pega tudo aqui deles. Olha! Mas é pior que a minha, mano? A arma dele? Parece que sim, né? E esse treco aqui que parece ser a munição. Pegar tudo, vai. No início de jogo, mano. Independente de ser um jogo medieval. Ou um jogo espacial. Ou um jogo futurista. Ou um jogo do passado. A dica é... Você pegar toda a tranqueira que você conseguir. Pra você poder vender e começar a ficar rico. Quem nunca, mano? Eu pego coisa até... Olha, morreu? Ah, era uma pirata avulsa. Ali, ó. Você entra aqui no menu. Você pode pegar todos os itens. Valor. Você vê o valor de cada um deles. Muito bom, Bethesda. Maravilha. Porque depois a gente vai começar a pegar os itens. E vai ser mais seletivo. Por enquanto eu tô pegando tudo. E aí... Eu pego o troço, mano. Até eu não aguentar carregar mais. Eu ficar andando assim, pesado. Até eu chegar numa loja, eu vou andando pesado assim. Vendo os troços. É assim que você fica rico no jogo. E com o toque de você nunca usar poção. Porque sempre pode ser mais perigoso no próximo chefe. E aí você termina o jogo com 750 poções. Mas... Rico. Fala aí, mano. Cara, gostei do combate, cara. Esse combate inicial aqui. O que é isso, mano? Se puderem me explicar o que é seu artefato, eu tô dentro. Aquele cara que não tem nada pra fazer, né? Vai me tirar dessa lua horrorosa? Eu tô dentro. Opa, pera aí. Eu não pedi nada disso. O que é constelação, afinal? Eu não tenho nada pra fazer mesmo, mano. Acabei de ter uma visão muito doida. Então, se me explicar, eu tô indo, mano. Eu sou um nômade. Eu viajo pelo espaço. Oh, não, Barret. Não. Você acha que você vai sair depois do desfato que você causou? Oh, certo. Eu acho que eu só colocou vocês todos no Crimson Fleet hit list. Como se eu... Eu me deixo e envoie seu Dusty aqui em meu lugar. Eu sei, eu sei, mas ela não é uma minera mais, Lin. As soon as ela touchou essa rock, algo mudou. Não me diga que você não pode sentir isso. E como assim? Agradeço por tudo, Lin. Olha quanta mina. Vocês não precisam de mim? Não, te agradeço por tudo, Lin. Obrigado, valeu. Fala que gosta de mim. Caraca. Ah, relógio, mano. Que da hora. Esse relógio vem na edição de Deluxe, colecionador, sei lá, do Starfield. Aí, ó. Aperte B para sair do diálogo quando não quiser fazer mais perguntas, tá bom? Bom demais a gente ter bastante diálogo. E eu sei que vocês não gostam muito de ficar no diálogo, galera, mas eu quero testar um negócio aqui. Por quê? Porque jogo da Bethesda, o Fallout 4, ele foi um pouco criticado. Inclusive por mim, pelo fato de que eles simplificaram demais as opções. O New Vegas era maravilhoso, o Fallout 3 era maravilhoso. E aí o 4 veio e simplificou muito, não teve sistema de karma. Então simplificou muito a experiência. Eu quero ver no Starfield como é que tá. Então eu quero falar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Você realmente não é tão curioso sobre aquela música de luz e de luz que você já experimentou? Por que só você te afetou? Porque se você não percebeu, nós todos estávamos lidando com isso, sem problema. Do jeito que eu vejo, a Constellation precisa desse artefato, mas eles também precisam de você. É, claramente tem um mistério rolando e a gente pegou o bonde andando. Tecnicamente, não é mesmo eu. Considê-lo em si. Vasco vai te manter em cor. Além disso, eu estou fazendo uma exceção, já que você pode contar a Constellation sobre aquela visão que você teve. Vê, esse é o problema com os sistemas assustados. É muito fácil de tomar tudo por conta. É, pelo menos com as perguntas parece que o que a gente pergunta é de fato a pergunta. Porque, ó... Legal. Maravilha. Podemos sair agora. É, porque no Fallout você tinha uma opção de escolha. E aí você falava essa opção e quando o personagem falava não tinha quase nada a ver com o que você escolheu, sabe? Ó o Vasco. Vambora, Vasco. Ele é um dos parceiros do jogo. Olha aí. Vamos, Vasco! Demorar muito vai ser rebaixado, hein, mano? Vamos pra nave. Ganhamos a nave agora. Embarcar. Frontier. Olha que lindo, mano. A gente pode pegar qualquer objeto, né? Canequinha, tudo mais. Olha que bonito. Cara, legal, né? O funcionamento dela abrindo e tal. Eu acho muito massa esses detalhes. Eu fico pirando na ambientação das coisas e no nível de detalhes que os desenvolvedores colocam nos jogos. Então, tipo, a forma como a porta abre. Esse negócio é sensacional, mano. Mais lugarzinho pra galera poder sentar. A gente pode sentar, inclusive, aqui. E... Podemos customizar a nossa nave também, de várias formas. E ampliando ela e trazendo outras coisas pra gente. Podemos esperar. Olha só. Os controles. Meio mil novecentos e cinquenta. Vamos lá. Vamos pra dentro da nave e continuar nossa jornada, que é o que tem que fazer, né? Assento do piloto. Opa! Menos detalhes, mano. Que legal. A gente está pronta. O resto está a você. Tá. Segure para decolar. Vamos aprender a pilotar uma nave, então. Que nem andar de bicicleta, gente. Olha o barulhinho do foguete, mano. Cara, que maneiro. Loads bem rapidinhos, né? E agora? Olha o espaço. O espaço, mano. O espaço, mano. Falaram que tinha mais de mil planetas nesse jogo. Não, me ajuda aí, mano. Vamos aprender no tutorial. Use por um lado e por outro para escolher um sistema da nave. Use pra cima e pra baixo para designar energia. Ah, pode crer. A gente vai ter que mexer na energia desses sistemas para a gente poder ver o que a gente vai priorizar enquanto estivermos voando. Você pode pular o tutorial energizando todos os sistemas, incluindo o motor gravitacional. Tá. Então vamos começar aqui, ó. O LAS. Tá vendo? É aquele nesse pedacinho do menu aqui, ó. LAS, BAU, MSL, MOT, ESC e GRUV. Sei lá. Vamos energizar então isso aqui. Boa. É o MOT aqui, né? Posso aumentar ou diminuir. Ó, diminuiu bem a velocidade. Tá, é muito detalhezinho, né? A gente só pode botar até três. Parece que tem uma quantidade específica de energia que a gente pode alocar. Então aperte a LAS para aumentar a velocidade da nave. Então a gente tá com tudo bonitinho, ó. Aumentou a velocidade. Tá mandando um pouquinho, né? Velocidade já 74. Canto inferior direito aqui. Ahn, escudo. Eu tirar. O zelagem, ó. Escudo desativado. A gente começa a tomar dano, provavelmente. Então vamos ativar. Ó, pode abrir pra ter... Eita! Mano, nem sei. Comecei a apertar o botão de atirar aqui. Vamos ver o que que rola. Ó, apertear pra mirar na nave. Aperte a RT pra disparar na minha telhadora direita. Tá travado ali, ó. Caralho, mas eu também tô. Boa. Só que a gente tem que recarregar também nossas munições, né? Mantenha ele ali no centro do HUD. Pronto. Easy de XP, mano. Que horror. Obrigado. Oi, perto de naves e apertear pra saqueá-las. Ah, tá. Pode crer. Apareceu ali. Mais aqui? Tô movendo muito rápido, mano. Vou passar pra essa visão aqui, mano. Que fica... A sensação de que eu tô perdido, cara. Muito bom, muito bom. Aí, aí, ô robô. E mais, Vasco? Auxilia nós aí, mano. Muitos avanços do Crimson Fleet estão saindo em nossa localidade, Capitão. Mano, aperte A para alternar entre alvos no espaço. Caraca, mais combate, maluco. Início de jogo é muita informação sempre, né, velho? Olha lá. Tá travando, tá travando, tá travando. Ih, travou. Boa. Travou, a gente mete tiro. Ótimo. É isso, mano. Eles não morreram, não? Ah, parece que eu acabei com o shield dele só, né? O escudo. Tá travando. Quando trava, a gente só precisa atirar e manter no centro do... Do HUD. Eu tô apanhando, mano. Gostei que a gente não se perde com esse negócio central aqui, ó. A gente sabe pra onde que a gente quer ir. Eu quero seguir... Essa Ghost Scarlet aqui. Só que eu tô tomando um couro na movimentação dela, mano. Ela tá me dando um olhé lindo. Ó, não tô conseguindo pegar ela. Ixi, mira nos mísseis inimigos. E aí, velho? Tá travando, travando, travando? Travou, travou. O escudo dela recuperou. Eu tenho que ver como que a gente faz... Ai, que movimentação, mano. Tá apanhando muito. Eu quero que o shield carregue. Tem um outro tipo de tiro que a gente pode usar aqui. Ai, não morreu, mano. Pera, 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 pera. Aí. Boa. Agora é só daqui. Eu posso atirar com os dois, inclusive. O nosso escudo tá desativado e a gente começa a tomar dano. Do nada eu tô fazendo batalha espacial, maluco. Como assim? Trava. Ah, eu posso atirar com as duas, tá vendo? De um lado e do outro tá recarregando. Quase tivemos uma batida aqui agora. Vai, calma. Tá travado, mas eu posso atirar também a minha mira. Boa. Tem que ver isso aí, né? A gente tem que ver isso aí, né? A gente tem que ver isso aí, né? Aperte para abrir o menu de dados. A partir dele você pode abrir o mapa estelar, beleza. Mas antes de fazer isso, eu quero pegar os destroços ali, porque Mucirana que somos, precisamos de todo o dinheiro que conseguimos, né? A gente tá se aproximando. Pequeno dano causado por esse combate inusitado espacial aqui, mano. Pera aí. Estamos quase lá. Depois tem que ver se dá para botar, tipo, um turbo, um negócio assim na nave. Olha os destroços, cara, que dá, olha. Uou! Ai, pera, pera, pera. Tava muito rápido. Ainda estamos acostumando a se locomover no espaço. Aí, ó. Transferir tudo, vai. Ah, posso entrar no menu e pegar tudo também. Beleza, então. Agora vamos abrir o nosso mapa. Aqui, aqui? Não, isso aqui é a nossa nave. Olha que bonitinha. Frontier. Aqui. Voe pelas estrelas. Afaste a câmera para ver todo o sistema solar. Afaste novamente para ver todas as estrelas dos sistemas colonizados. Defina uma rota escolhendo um sistema estelar como destino. Há um limite para o número de anos-luz que sua nave consegue dobrar de uma vez só. Então, pode ser preciso fazer mais de uma parada para alcançar sistemas estelares mais distantes. É, para você não viajar que nem maluco, né? Então, a gente está aqui. Estava em postos de mineração de argos. Destroços de espaçonave existem por aí. Eu posso... Deixa eu ver. Onde é que a gente tem que ir, mano? Mostrar recursos. Recursos do planeta, né? Tá. Missões. Alterne a missão que desejar acompanhar no HUD. É possível acompanhar apenas uma missão por vez. Selecione o nome da missão para ver a lista de objetivos ativos. Tá. Então, você pode definir rota para navegar automaticamente para o objetivo dessa missão ativa. Um pequeno passo. A gente tem que ir para... Ah... Crit. Ah, tem um monte de submissões aqui. Legal. Crit, então. Como é que é? Define rota. Ó, a gente tem meio que um sisteminha solar aí. Define rota para Crit. Sim, vai. E agora? Viajar. Eu posso viajar? Cadê a gente? Será que é isso aqui a nossa nave? O sisteminha é grande, hein? Me mostra o quê? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, me mostra esses planetas. Definir local de pouso. Como é que eu afasto? Bom, vamos viajar. Depois eu vejo isso. Eu queria afastar para a gente poder ver a dimensão do tamanho do mapa. Mas eu não vi o botão ali. Eu vou ficar perdendo o tempo. Crit. Lua em Ancelon. Pet Barber no... Você pode abrir o mapa espelar. Mas eu já fiz isso. Será que é só entrar no planeta, mano? Vamos para frente aí e vamos ver. A gente parece que não está andando, mas está, né? O espaço aqui é grande demais. Ó, o mapa estelar. Tá bom. A visão do planeta do mapa estelar fornece informações sobre o ambiente e permite que você faça uma varredura nos recursos do planeta e te ajuda. Tipo o Mass Effect. Descobrir os principais bocas de pouso. Gire o planeta até o laboratório de pesquisa ficar visível e selecione para pousar lá. Ah, então não é só eu ir no planeta. Pousar. Loadzinha. Estou deixando tudo, né, cara? Para você ver a experiência. Porque a atual geração prometeu os loads menores e coisas do tipo. De fato, são, né? Imagina fazer load disso tudo aí em menos de 10 segundos. Que lindo, mano. Sair, decolar e levantar. Lídico é o comandante da frota Escarlate. Ó, tem nave voando ali. Não, eu vou sair fora. Bonito, mano. E aí, Vasco? E aí, você vai sair fora da frota Escarlate. A Fleta Crimson, de Pursuit, nada mais. Eu sempre me perguntava o Barret essa mesma pergunta em diversos tempos, e sobre diversos indivíduos que queriam nos causar desfaz. A resposta mais prova é que o Barret o pessoalmente insultou, típicamente por continuar a viver, geralmente depois de escapar de uma certa morte, e muitas vezes com um objeto que muitas pessoas queriam. Eu posso mexer aqui o analógico que você estava mexendo, pra gente poder ter uma visão diferenciada da pessoa que a gente estava falando. Tá, então deixa quieto, vambora. Eu não sei se esse jogo vai ter sistema de karma. Vamos seguir o caminho aqui pra gente poder... O que é isso? Não é saber, né? Baratão. Não sei se tem sistema de karma, né? Tipo, se fazer coisa boa ou coisa ruim, quanto isso vai te afetar. A gente tem que descobrir isso tudo aí. Tem sistema de prisão, tem vários sistemazinhos aí pra poder dar aquela sensação de escolha e consequência. Examine criaturas, bilionais e plantas. Cada item único examinado aumenta o progresso dos seus dados de inspeção do planeta. É possível vender dados de inspeção completos por créditos. Olha só, se você explorar bem, você pode vender esses dados pra outras pessoas e ganhar uma grana. O modo leitor também desbloqueou outros recursos, como a construção de entrepostos e o uso de habilidades sociais como diplomacia e intimidação. Tá, isso aqui? Posso tirar, posso abrir. Tá, eu verifico isso aí, ó. Despreitador de crit. Mas é só passar o mouse em cima, mano? Vasco. Deixa eu ver. Prata, né? Recursos aqui que a gente tá vendo. Ferro. Escanear, eu tenho que escanear. Peraí, tem um botãozinho aqui. Calma aí. É robótico. Tem o modo de fotografia também, mano. Escanear. Depois tem que entender especificamente o que tá acontecendo. O que a gente tem que fazer. Mapa da superfície. Que é o mapa de onde a gente tá. Legal. E temos aqui também... É muita coisa pra gente descobrir, assim, de primeira, né? Modo fotografia. Se assim a gente quiser, né? Vai tirar uma fotinha. Olha que linda. Tem umas fotinhas da hora, né? Afasta bem. Gente pequenininho no planeta e tal. Dá pra fazer umas fotinhas boas. Bacana. Não tem nada, né? Mas atacou, já era. Boa, Vasco. Boa. Eu tenho que ver a questão do escaneamento, ó. O inspecionar tá 56%. Escanear. Escanear o Vasco, não? Se aparecer alguma coisa, a gente tenta escanear. Opa. Erro. Chumbo. Recursos são 3 de 8. Então, aparentemente... Aí, ó. Ah, pode crer. O que é verde, a gente já escaneou. Então, no caso aqui, o ferro. O que tá cinza, a gente vai escaneando e vai contando as inspeções, ó. Então, fauna, flora e recursos. Então, a gente vai ter que escanear também os bichos presentes, as plantas que a gente encontrar. Tudo que der pra escanear, vai aparecer no... Tipo, um verdezinho, um negocinho assim. Laboratório de pesquisa. Decrete. Aqui, ó. Talvez uma fauna. Raiz de poeira. Aperto o A pra escanear. Também tô chegando mais. Oi? A fauna não tá indo, mano. Tem que chegar bem pertinho? Bem pertinho, ó. Ai, tem que fazer uma varredura. Segura o A. Como é que é? Será que eu consigo fazer 100% da varredura em um objeto, mano? Eu tenho que ficar apertando. Esse aqui eu não consigo apertar mais, ó. A gente vai descobrindo mais como funciona. 13% de varredura. Será que eu tenho que ver mais raiz de poeira até fazer 100% da varredura? Mais coisas aqui. Erdidas, né? Mas tudo bem. Tamo explorando. Tamo aprendendo. Dá pra subir até aqui. Dá pra pular? Cadê meu botão de pulo? Agachar. Ah, é o... Oh! A gravidade do negócio. É o Y que pula. Olha. Da hora. Cada planeta tem essas propriedades de forma diferente também. Pelo que eles falaram. Tá legal. Vamos descobrir qual é esse negócio de frota escarlate. Eu tô gostando de andar por aqui, mano. Vai. Vai ser meio abandonado, não? Será? Olha lá. Tô pegando tudo, maluco. Não sei o que que é, mas tô botando no bolso. Garrafa véia. Tudo tá levando. Jardim zen de mesa é meio demais, né? 0,45 de massa. Não sei o que que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Mais um kit médico pra gente. O bom desse modo aqui é que ele mostra todos os objetos interativos dentro do ambiente também, ó. Então, se você tiver perdido, ó. Ativa o modo e vê o que que você consegue interagir. DigiHack? O que é isso? Parece interessante, hein? Ou não. Credtech. Mais dinheiro. Vídeo de amostra. O que é isso aqui? Caçada? Não tem nada aqui, velho. Peraí, piratas. Peraí, piratas. Médico. Já? Você é louco, mano. Não se converse com piratas. Que isso? Agora que eu tô vendo que eu não sei qual é o botão que cura. Cadê Vasco? Que isso, mano? Tá zoando o meu jeito de jogar? Ah. Priorização da nossa morte. É uma festa da nossa sobrevivência. É, só porque eu peguei fogo aqui, mano. Acontece nas melhores famílias. Não precisa me zoar. Deixa eu ver. Cadê o cara que a gente derrotou aqui, ó. Machado de resgate. Dá pra ir pra cima com o machado também. Começamos a achar piratas. 0-2 é um consumo... Ah, não. 0-2 não. O oxigênio é consumido com esforço em atividades como sprints, ataques, corpo a corpo e saltos. É stamina, né? Eles botaram como oxigênio. Será que tem alguma... Baralho? Será que tem alguma diferença de cor em itens importantes de interação? Cofre. Destravar iniciante. Vamos ver a mecânica de destravamento de cofre aqui. Preencha todos os espaços abertos em cada camada pra abrir a tranca. Escolha e gire uma chave até alinhá-la com as lacunas da camada de segurança. Depois insira pra preencher as lacunas. Cada chave pode ser apenas uma vez usada. Como assim, mano? Vamos testar. Preencha todos os espaços abertos. Isso aqui também não. Bom, depois eu descubro como é que funciona isso aqui. Eu não vou ficar... Não vou ficar gastando o tempo da gameplay pra poder descobrir essa mecânica aqui agora. Depois eu gasto um tempinho mais pra poder aprender a usar o lockpick. Mas é uma ferramenta como a gente tinha no Skyrim, por exemplo. De... Abre portas e tal. Opa de laboratório azul. 225. Parece uma... Equipamento, né? Passo vazio. Ah, pode criar o kit médico. Ah, valeu ter usado. Cadê, Vasco? A gente veio daqui, né? Tem alguém falando alguma coisa, velho. Granada, mina, coração. Do nada, os caras eram um planeta supostamente deserto. Cultura do sistema planetário. 2 e 20. Pesadão, hein? Ah, lá em cima. O cara achando que tá tudo sozinho aqui. Chega alguém metendo bala do nada, né? Que azar você se encontrar num espaço desse tamanho. Pra tretar. Nem te vi, mano. Tô gostando do combate, tá, cara? Tá bem gostosinho. Level 2. Ok. Mais um pirata aqui. Uou! Tem uma coisinha roxa aqui, ó. Laceração, Grendel. Item épico adquirido? Uou! Me deu a luta, né? Deixa eu ver aqui nos nossos equipamentos. Olha aqui, velho. Ah, mas... Ó. Esse FSC ali... Que tipo de dano é aquilo? Cadência, cartão... Depois a gente tem que entender também. Nosso FSC tá 11. Vamos manter isso aqui, apesar de ter um item épico ou sei lá o quê. Deixa eu ver se nos objetivos a gente consegue marcar... Cadê? Identificação de pistola, habilidade... Aqui no mapa. Marcar nossos objetivos. A gente tá perto do laboratório, né? Mostrar recursos... Pra gente poder... Ah, ali, ó. Agora ele tá mostrando, ó. Voltar, voltar, voltar. A gente tá aqui e... Ó, sol. Ah, apertando o B você consegue. Frontier. Sistema. Aqui, ó. Salvar. Por que não, né? Cadê nossos objetivos? Você prefere em primeira pessoa ou em terceira pessoa, galera? Se tiver um amigo seu... Manda vir. O barulhão aí, hein? Véio, que isso? Porque é só uma música? Tensa, Vasco. Pra cima então, mano. Não, o Vasco tá... Tá brigando lá. Vamos ver. Engraçadão, esse robô, hein, mano? Boa. Bloco de anotações. Tem nada anotado. Toxina. Pode ser usado para criação de itens. Por que não, né? Levar isso aqui e andar mais um pouco. Florando sem rumo. Eu estou detectando um seguro perto. Podemos usar o que está dentro. Para você ter alguns digipixos. E um desligado para a propriedade pessoal. Que isso? Dá para escanear isso aqui? Como é que escaneia, mano? Eu aperto aqui para escanear, mas não tem opção de escanear. Níquel. Nutriente. Bom, né? Até podia destravar, mas a gente gastou nossos digirraques sendo burro. Código de emergência. Códice de emergência, né? É, jamais saberemos o que tem dentro do cofre, porque a gente foi burro. Reserva Salomão, queijo. Cartucho de escopeta, 6 estojos. E aí, Vasco? E nossos objetivos, gente? Deixa eu ver aqui. Combate. A cada nível alcançado você tem um ponto de habilidade. Além disso, cada habilidade desbloqueia um desafio. Conclua o desafio de uma habilidade. E use um ponto para subida de nível. Ah, legal, mano. A fileira superior representa habilidades básicas. As demais são desbloqueadas após você usar um número mínimo de pontos em suas respectivas características. Então, temos aqui o combate. É aquilo que a gente inicialmente pegou. Temos o social. E aí, tem nível atual. Você pode subir até o nível 4. Tem sucesso em 3 desafios de oratória. Então, todos eles vão ter aí desafios extras. Social, combate, ciência e técnico. Beleza, depois a gente mexe com isso aqui. Cadê meus objetivos, mano? Eu quero ver... Isso aqui é a minha nave. A gente poder mexer nela e tal. Itens. E o mapa. Missões. Aqui, ó. Dentro do mapa. Um pequeno passo. Opcional. Abre o cofre. Não vamos poder. Lídico com o comandante da frota Escarlate. Definir uma rota. Vamos estar aqui no laboratório mesmo? Aparentemente sim, né? Me mostra. Sim. Então tá. Beleza. Pelo menos a gente achou onde é. Um pequeno passo. Missão atualizada. Não tenho como abrir o cofre, mano. Ali, ó. Tem coisas ali. Pera aí. A não ser que a gente ache alguma coisa extra. Pra conseguir o tal do digi-hack. Ah, subir ali. Ah, tem um digi-hack aqui, mano. Tá. Deixa eu tentar aprender como funciona a parada aqui. Pera aí. Ó, nesse aqui a gente tem um que faz o encaixe. Ótimo. E aí esse outro aqui eu acho que... Não, não é esse. Esse outro aqui eu acho que faz o encaixe aqui. Aí eu acho que a gente vai fechar o primeiro. Ah, pode crer. Então a gente tem que ir pensando de forma a usar esses digi-hacks aqui. pra fechar um e depois talvez o outro. O problema é que aqui a gente talvez não vai conseguir fechar do lado de cá, velho. Tá vendo, ó? Cheio de detalhezinho. Mas aí eu... Enfim. Vamos ver. Aqui ficariam dois. Isso é porque tá no nível de segurança iniciante, né? O que a gente poderia fazer aqui? Eu não sei se dá pra gente inverter. Tem dois aqui. Aqui, ó. Esse aqui dá pra colocar. E esse aqui eu acho que dá pra colocar invertido aqui agora. Ótimo, mano. Então a gente conseguiu abrir. Aí! Boa! 366 de crédito e sinapse alfa. Primora o raciocínio dos reflexos, melhorando a desabilidade de solução de problemas. Então descobrimos como que faz pra abrir a parada. É só você, com os quatro ali, encontrar o buraco de uma forma que funcione o negócio, tá? Parece simples, mas não parece ser tão simples assim. Vamos pegar tudo? Ótimo, aí, ó. Abra o cofre. Show. Abrimos, aprendemos a fazer o lockpick e já tô mais feliz agora. Fui humilhado da última vez. Ok. Pega tudo, né? Automedicação, traje espacial. Item épico adquirido. Isso aí parece ser armadura, hein, mano? Acostumado, os trem medievais. Você só bota roupinha e pronto. Aqui não. Aqui é os nomes diferentes. É os negócios diferentes. Vamos aqui nos equipamentos. Traje espacial. Basicamente, ele é muito parecido com o nosso em todos os atributos. Menos aqui, ó. Menos 15% de dano de energia recebido e automedicação. Use um kit médico automaticamente, uma vez a cada 60 segundos. Quando alguém acertar você... Ou sua vida estiver abaixo de 25%. Não sei se isso é bom, hein? O oxigênio acabou. Se fizer mais esforço, vai acumular CO2. Mas cadê meu oxigênio, mano? Meu Deus. Ah, tá ali embaixo, ó. Oxigênio e CO2. Você tem que ser brincadeira. Vamos mentir, né? Os caras são pilantra mesmo. É, não ia mudar muita coisa. O oxigênio, o oxigênio, fala sobre a fronteira. Essa constelação mantém o tráque de tráque de cargos. O loot de 100 planetas. Essa statement é parcialmente correta. A fronteira tem muitos planetas e moonas. Mas os únicos que mantém no tráque de cargos são as partes, as partes, desiccatedes de alimentos e uma variedade de espécies de ant. Eu não me importo o tipo de programação que esse robot está dizendo. Gostei da armadura dele, mano. Ah, persuadir, mano. Antes de atacar, vamos tentar ver os recursos que a gente tem. Não tem recurso na minha nave. Desiste agora antes que mais gente se machuque. Você não está falando de nós fora desse score. Poxa, mano. Para persuadir alguém, é necessário fazer as escolhas certas. As escolhas podem variar entre elogios, distrações e ameaças. Cada escolha tem uma dificuldade. Quanto maior for a dificuldade, maior será a sua chance de falhar. Mais maior será a quantidade de pontos obtidos se você tiver sucesso. Há um limite de escolhas disponíveis, mas você não vai falhar se a sua última escolha tiver funcionado. Hum. Tá. Ah, então peraí, ó. A gente pode começar na persuasão. Tem três turnos. E aí a gente pode... Um, três, quatro e cinco. E precisamos fechar. E cada uma delas vai dar mais pontos, mas vai ser mais difícil. Então, por exemplo, se a gente mandar um jato salivando para acabar a sua raça. A sua raça é mais complicado, né? Hum... Deixa eu começar com o básico. Porque a gente precisa chegar em quatro pontos de persuasão ali. Porque a gente não tenta se entender antes que isso acabe mal para todo mundo. Eu gostaria que não tivesse que ser assim. Mas... Ah, eu vou finalizar aqui no Easy aqui, no básico primeiro, tá? Não deu. Então tem que ser uma combinação delas. Não é necessariamente o verdinho, né? Ah, vai virar treta mesmo. Só que a gente tentou aprender um pouco de persuasão aqui, velho. Boa. Boa. Agora falta só você, né, mano? Morreu? Não. Tá vivo ainda. Mas tá muito na pin daí, velho. Morreu. Ah, o capacete dele? Nossa, agora, mano? Ô, beleza, velho. Esse capacete é mó da hora. Deixa eu ver aqui. Capacetes. Aí, ó. Capacete... Especial. De cargueiro espacial. Mas ele não melhora necessariamente tudo que a gente tem, né? Tá que pirata. Isso aqui eu acho que a gente pegou de alguém. Enfim. Orders without Crimson Fleet interference. Capacete de ataque pirata. A gente pegou desses outros piratas aqui, ó. Boa. É, lidamos com os caras, né? Acho que eles não vão atacar a gente agora que a gente matou eles. Não dá, né? Infelizmente o Brogan... Que isso, mano? Uou. Tem mais aqui. Mano, o cara tá lá em Nárnia. Será que são os caras que vêm matar a gente, velho? Porque a gente é procurado? E cadê meu fã, mano? Vamos lá. Dois piratas mó avulso, cara. Peraí, Vasco. Deixa eu ver se eu tenho uma arma pra atirar neles à distância. Uma faca, com certeza. Não, 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 não. Talvez isso aqui. Hum. Eu queria alguma coisa com o Scope. Não vai ajudar muito. Com a Sniper é um negocinho assim. É, tá dando pra acertar, tá bom. Sua vida está baixa. Ah, obrigado. Deu pirata. E aí, um morreu. Caraca, tô errando tudo. Tem um aqui embaixo também, velho. Mas e se eu não quiser lutar contra eles? Violência reduz a expectativa de vida. Sério, Vasco. Calma. Aí, falecido. Mais um com o escudo ali. Mas eu não sei pra que a gente tá lutando, mano. Bom. O que é o nosso objetivo agora? Deixa eu ver. Será que não tem como apertar pra missões mais rápido? Volte para a nave. Hum. Defini rota. Volte para a nave. Missões. Pô, eu queria voltar pra nave, mano. Tudo bem. Tô perdidão nos menus. Vocês repararam, né? Completamente. Vou sair. Obrigado. Cadê minha nave, mano? Os caras saíram vazados? O que eu posso pular daqui pra ali? Hum. A nave tá lá em cima, né? Vou tentar fazer um pulo aqui e ver o que acontece, maluco. A gravidade talvez nos ajude, né? Vamos ver. Ah, deu bom. Agora a gente dá a volta e consegue derrotar um maluco aqui. Talvez mais facilmente. Ah, tá. Nesse modo aqui a gente pode ver também onde que estão os nossos objetivos. E tem mais árvore ali pra gente poder ver aquela questão da varredura. Chego aqui perto. Olha lá. Scaneou. Varreu 25%. Então é isso. Eu vou ter que ficar investigando as raízes de poeira. Até dar 100% de varredura, ó. Agora tá em 38%. Pra poder fechar. Ih, rapaz. Pera aí. Talvez a gente tá mal ali de oxigênio. Atingir o máximo de gás carbônico. Se fizer mais esforço, sua vida sofrerá dano. A gente diria que viver no espaço é complicado, hein, gente? Porque era suave e tudo mais. Parece que tá dando pra voltar ali. O vermelhinho tá diminuindo. Ali, ó. Negócio do relógio. 225 metros. Nossa nave tá lá no alto. 50% de varredura. Então é isso. Tem que ficar varrendo vários. Até dar 100%. Quando deu 100%, significa que já deu. Viaje rapidamente pra sua nave. Aperte LB pra abrir o leitor. Tá? Procure o ícone da sua nave no mapa. Aperte A sobre ele. Ah, então dá pra fazer fast server aqui, ó. Sim. Olha só. Valeu, Bethesda. Maravilha, mano. Show de bola. Bom. Galera. É, logo assim se acostuma com tudo isso. E aos poucos a gente vai aprendendo e se acostumando com as mecânicas do jogo. Cara, esse foi o começo de Starfield. A primeira hora é muita coisa pra descobrir, mas é um jogo que promete muitas e muitas horas. As impressões que eu tenho é que são só as melhores possíveis. Gostei muito do que eu vi até o momento. Vamos ver se o jogo consegue nos surpreender e nos encantar ao longo de sua gameplay, que é isso que a gente espera de todos os jogos. Beleza? Eu fico por aqui. Vou jogar um pouco mais. Espero que durante o lançamento eu tenha algo mais a falar pra vocês com a minha experiência com mais horas de jogo. Bando de abraço. Valeu. Se inscreve no canal. Fala o que você achou dessa primeira hora aí. E veja outros vídeos do canal. Valeu e tchau. Tchau.